Oi galera, mais um vídeo de tulipas numa toalhinha de banqueta. Muito simples de fazer as tulipas, é uma maneira agora diferente, bem prática, como se fosse bordada. Muito bonito, vocês vão aprender com a maior facilidade e os materiais e o passo a passo está na descrição do vídeo abaixo. Olha só, já fiz algumas tulipas, mas vou fazer uma para vocês verem. Aqui o pincel é chato, então vocês vão mesclar, eu coloquei aqui várias tonalidades de tinta, coloquei o branco, vocês podem mesclar o branco com o amarelo ou vermelho ou rosa, então vocês mesclam, olha o pincelzinho, a ponta chata, aqui vocês colocam, ele como se fosse de bandinha, olha, do lado esquerdo, você molha, aperta e desce, desce e vai fazendo uma pequena curva para a direita, parou, suspendeu o pincel, molha outra vez, na mesma tinta, um pouquinho de tinta branca com o amarelo, olha aqui, vai ao meio, ao meio, aqui ó, como se fosse mais abaixo um pouquinho, aperta, numa posição reta, aperta, desceu um pouquinho, olha aqui a posição, uma pequena curva, parou, subiu, molha outra vez o pincel, na tinta branca, com o amarelo, vamos para a direita, molha na subidinha, dá uma pequena subidinha, apertou, olha assim, vira o pincel como se fosse um S, mais uma vez eu vou fazer para vocês, para chamar a atenção vermelho, olha aqui o jeito, desceu, dá uma pequena envergadura com a mão, vira aqui como se fosse um S, parou, molha outra vez, coloca no meio, reto, como se fosse reto, apertou, virou um pouquinho, envergou, subiu, molha, na tinta outra vez, olha aqui a posição, lado direito, uma pequena curva como se fosse um S, se virou, depois a gente é com a mão, desce outra vez, se ficar com muita tinta ou pouca, vocês cobrem, mais uma vez, eu vou mostrar quando vocês perceberem mesmo a pequena curva na mão, olha aqui, desceu, olha aqui a curvinha, olha, o jogo de cintura do pincel, é curvinha, do lado do outro, mais uma vez, olha, no meio, que é a segunda pincelada, é reto, apertou, encarcou um pouquinho para baixo, desceu o pincel, vira com a mão um pouquinho para o lado direito, subiu a mão, subiu o pincel, volta para a tinta outra vez e volta com o pincel, a direita, olha o chato do pincel, vai para a direita, aí você vai fazendo um S, olha, escorregou, aqui você ajeita, olha as curvinhas, as curvinhas, já formando as tulipinhas, mais uma tulipa, não precisa melar, lavar o pincel, porque é amarelo, ele combina bem, mais uma aplicadazinha de pincelada, olha aqui, eu vou cobrir, vou cobrir as que já estão aqui, olha aqui, olha aqui, a maneira, dobra, volta com outra curvinha à esquerda, molha o pincel, coloca o pincel no meio, desce à direita, subiu o pincel, molha, vamos à direita, faz um S, sobe para a esquerda, olha aqui o que eu fiz agora, olha as tulipinhas já aparecendo, aqui vocês vão enriquecendo elas com pequenos pontilhados, como se fosse bordado, vão encantar seus trabalhos, vou cobrir, para vocês verem, a outra tulipa, aqui, vejam bem, preste atenção, esquerda, não é isso, volta com a mão, faz um pequeno S, direita, subiu a mão, volta para o pincel, a mão, olha aqui a tulipa, o pincelzinho volta, outra vez para o centro, linha reta, desceu, uma pequena curva, subiu, molha, olha o pincel outra vez, a direita, desceu com pequena curva, se vocês não acertaram, vocês podem fazer no tecido velho, que vocês vão acertar, vamos outra vez, esquerda, faz uma pequena curvinha, desce para a direita, parou, vamos outra vez, para o centro, com linha reta, desceu, olha a mão, um pouquinho para a direita, olha aqui, direita, fez uma curvinha, o pneu S, para o, olha a belezura, das tulipinhas, vamos decorar ela, tenho certeza que vocês agora aprendeu, não foi, fazer os cabinhos dela, vamos enriquecer, as tulipinhas aqui, vai ficar muito linda, o que é que eu vou pegar agora, vou fazer primeiro os cabinhos dela, fazer o cabinho, esse cabinho delas, pega o pincel, molha de tinta, desce, é muito, olha aqui, é muito fácil de fazer, você vai enriquecer com pequenos arabesco, que as tulipas, elas têm as folhas delas alongadas, arabesco, vocês vão enriquecendo, fica a critério de vocês, desce, quanto mais você enriquecer o seu trabalho com arabesco, mas elas ficam belíssimas, vão inovando, vocês vão aprendendo assim, vocês vão aprendendo do jeito que eu estou ensinando a vocês, olha, agora o que é que eu vou fazer, vou dar uma paradinha nela e vou enriquecer, pegar um pincel de acabamento, vou fazer pequenos pontilhados nela, olha aqui, pego o marrom e vou enriquecer ela aqui dentro, tem essas brechinhas, então você vai, coloca o marronzinho, que o marrom dá um visual muito bonito, aí vocês vão com pontilhado, coloca do jeito que vocês quiserem, vão dando pequenos pontilhadinhos com pincel de acabamento bem fininho, olha, e vão enriquecendo a maneira que vocês quiserem, vão enriquecendo, vão colocando a mente para funcionar, porque ele é uma riqueza, ele acalma o nervo, acaba o estresse e você vai curtir seu trabalho, é uma beleza. Quando eu estou aperreada, eu estou aperreada, eu pego minhas peçazinhas e venho, vou fazer meus trabalhos, ah, o estresse vai embora, eu antes tinha preguiça, agora não, agora já acostumei, eu venho e passo para vocês, não é isso? Porque eu quero para mim de bom, eu quero para todos vocês também, todo mundo tem que ter saúde, paz, não é isso? Então, a gente vai, olha aqui, passando para a outra, olha aqui, coisa linda, não parece bordado? Olha aqui, tulipinha, mais uma para vocês. Então, o que é que você vai fazer no arabesco dela, embaixo? Pega um pincel mais fino, coloca ela de branco e vai enriquecer aqui as folhinhas dela, ó. Pode ser branco, um clarinho, vocês vão clarear. Pode ser o amarelo, o amarelo também enriquece muito a folha. Chama-se o brilho, não é isso? Depois eu vou passar mais avançado para vocês, que por enquanto tem que ser devagarinho mesmo, porque quem não tem costume, não pode pegar tudo de uma vez, senão o trabalho fica ruim. Então, vamos fazer as folhagens delas. Enriqueça o trabalho de vocês, enriqueçam. Sejam criativos. É uma forma de vocês colocarem a mente para funcionar. E do jeito que está, a mal de alzheimer, por aí apertando nos idosos, até pessoas novas também, não é verdade? Então, a gente tem que ir treinando a mente da gente, a gente tem que estar colocando a mente para funcionar. Olha só que coisa mais linda. Como se fosse bordado, esses pequenos tracejados. Olha o pincel, olha o pincel muito fino. Esse daqui é o 422, eu vou colocar abaixo do vídeo. Olha aqui, eu coloquei pequenos pontilhados aqui, está vendo? As tulipinhas já modificadas, porque as tulipas são várias maneiras de fazer. Então, cada vez que eu dou uma pequena, uma aulinha para vocês, eu dou uma maneira de tulipa diferente. Eu dei uma aberta, dei uma fechadinha e vou dar mais novidades para vocês. Aguarde, até o próximo vídeo e um beijo para vocês.